Ashtê dekô, gaitê dekô Onê kota e mucoura vai dekô Dekô naquê o ashtê xê xê E a minha volta Hoje naquê o do que eu te dou dá Hoje na alma eu te perda De me dar o do que eu te dou dá Dê-deyá ima gê Vá mar shure mungkhe kakana no liu kié tháke Vá mar chokhe er bo ne no na chode yajhe Vá mar galmo shule nai aloki do u chan Golmo shese é a mi athare r magni ra Dijekhe dhele ya mí kota shun gudi lá Hoje na que eu tô te doura, onde é a alma que leva, te acordou que eu te doura, me amarei. Hoje na que eu tô te doura, onde é a alma que leva, te acordou que eu te doura, me amarei. Hoje na que eu tô te doura, onde é a alma que leva, te acordou que eu te doura, me amarei. Hoje na que eu tô te doura, onde é a alma que leva, te acordou que eu te doura, me amarei. O que é isso? O que é isso?